Essa novinha bate um bolão Joga na seleção das mais top do baile Consegue deixar qualquer defesa no chão Não existe zagueiro bom pra sua habilidade No ataque é destaque Seu rebolado é um toque de classe No ataque é destaque Seu rebolado é um toque de classe E quando ela entra em campo é pra dar show Olha o lançamento de bumbum é gol E quando ela entra em campo é pra dar show Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol Ela faz a torcida explodir Derrubou na área penalti Não vê como você resistir Porque quando ela entra em campo é pra dar show Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol É gol, é gol show Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol Olha o lançamento de bumbum é gol Ela faz a torcida explodir Derrubou na área penalti Não tem como você resistir Porque quando ela entra em clope é pra dar Show! Olha o lançamento de bumbum, é gol Show! Olha o lançamento de bumbum, é gol Olha o lançamento de bumbum, é gol Olha o lançamento de bumbum, é gol Ego, ego, ego Ego, ego